Vamos entrar aqui no prédio. Ô, Sra. Giovanni, pode usar esse elevador? A gente vai subir por aqui. É o elevador panorâmico. Agora escureceu, mas já já vai clarear. É panorâmico mesmo. Puxa, gente, eu... Olha ali que eu tô trabalhando, hein? Por quê? Ah, ela não sabe que eu sou pobre. Essa é boa. Não deixe ela desconfiar. Não deixe ela desconfiar que eu sou pobre, ela vai embora. Quase que ela de rir. Nós vamos pegar a quilha de sofreridade. Já é o 24? Foi rápido. Vamos lá na FM. Oi. Oi, linda. Precisa pedir permissão pra ir lá na FM? Não, pode entrar aqui. Pode? Pode. Com cartaz todo hoje. Isso aqui, essa luz vermelha aqui, não é... Ó, saiu do ar. Quando tá ligado, é porque a pessoa tá no ar falando a viva, então não é pra entrar. Então é justamente a hora que a gente entra. Você não vai acreditar. Hoje a polêmica é a mulher, se ela faz sexo só por amor ou se ela consegue fazer sexo apenas pelo sexo. Pela diversão, pela profissão e pelo prazer. É um bom tema. É um bom tema que você que está em casa pode pensar. César Filho, pense nisso. A mulher, como é? Você que é um cara que conhece muito bem a mulherada do Pedalos. Pode entrar na central? Se eu tudo se liberou, vamos dar mais uma passeada aqui. E esse monte de fio, esse monte de buraco? Isso aqui, são todas minhas, né? Prefeitura, Câmara Municipal, Palácio do Governo, tem tudo aqui. Mas você tem ligação direto? Direto com tudo, com todos esses setores. Praticamente daqui você está ligado no país inteiro? No mundo, eu diria. No mundo? Faz ligação internacional, tudo? Tudo, tudo. Qualquer parte do mundo entra por aqui. Por exemplo, eu vou colocar o aeroporto ao vivo. Você vai colocar quem que está no aeroporto? O repórter Luciano Dorim. Vamos ouvir. Onde é que está o alto-falante? O aumento entrou em vigor hoje. Aqui no aeroporto internacional de São Paulo, táxi especial e táxi comum cobram os mesmos preços. Os táxis especiais estão fazendo uma promoção com desconto de 33%. Desconto? Táxi com desconto? É legal, né? O que está datilografando neste momento? É uma matéria pro show da manhã que tá no ar agora, então tem que ser rapidinho. Ah, é assim? Tá no ar, tá fazendo? Ah, eles estão fazendo. É isso mesmo. O programa tem três horas de duração e as coisas acontecem, né? Durante o programa e tal. E a gente tem que aqui sentar na máquina, bater rápido e tirar as deixas das pessoas e tal. Você já acostumou com essa velocidade de trabalho? Olha, faz muitos anos que eu trabalho aqui na Jovem Pan. É uma velocidade que a gente, até nos outros aspectos da vida, acaba adquirindo mesmo, né? Andando na rua, vai depressa, vai começar a descer. Muito obrigada, muito obrigada. Décimo quarto andar, descendo. Olha, eu adoro placa, porque aqui dizem saída, já vem com FM extintor. Posso entrar? Oi? Olha, eu me trouxe um pessoal aqui, me fazer uma visita. Aumenta esse som aí. Aumenta o som aí, vai. A família pensa que tá todo mundo trabalhando, todo mundo dançando aqui. Vamos entrar no estúdio. Não adianta, tô tendo no aviso mesmo. Já saí do horário? Saí do horário. Capito, saí, Rosaninha. Você gosta mais da Tânia e do César, em termos físicos? Ai, tem desciso, não sei. Delta Rivera, Delta Rivera. E aí, Césinha, e aí, Manchete, tudo em cima? Na realidade, eu sou tímido, sou uma pessoa muito tímida. E não é farsidade, isso é o quê? Não, não é farsidade, é verdade, eu sou tímido. Quando eu tenho coisa de câmera, assim, a gente normalmente... Qualquer pessoa fica meio assustada. Forno de micro-ondas também te deixa nilido? Não, porque é bom, porque a gente sempre prepara alguma coisa pra comer depois do forno, entendeu? Olha quem tá aqui, Christian Alpe. É chato ser flagrado? Olha, é difícil ser flagrado assim, mas é interessante. E quando vocês se veem, se assistem, vocês ficam reparando em si mesmos? Olha, eu não me...